Balbúrdia é um ministério chefiado por um arrogante, debochado e incompetente, porque já demonstrou aqui, além de não responder pergunta alguma, demonstrou profundo desconhecimento da pauta da educação. Sou professora há 10 anos e saio daqui envergonhada, senhor ministro. O senhor não conhece o PNE, não conhece a LDB, que tratam da educação básica superior de forma integrada, senhor ministro. Os senhores mentem, mentem quando dizem que vão priorizar a educação básica, porque na verdade fizeram o contrário, cortaram 47% do Fundo Nacional de Educação Básica. O senhor desconhece a educação quando não entende o que é a tríade, pesquisa, ensina e extensão e corta bolsas, impede a CAPES de funcionar, mostra que desconhece a educação. Quando não pensa a educação na lógica da inclusão, esses cortes vão interferir na permanência de pobre na universidade, cortes em restaurantes universitários, cortes nas residências universitárias, senhor ministro. O senhor é elitista, está a serviço dos banqueiros, quer privatizar a educação, quer desmontar a educação pública. O senhor envergonha a nós, professoras, pesquisadoras, peça demissão. Senhor ministro, leve junto esse presidente fascista, que é o chefe do senhor. Queria que o senhor respondesse qual o critério, inclusive, para que algumas universidades tenham cortes de 5, outras de 21, tenham hospital universitário com cortes de 100%. São impedidos de funcionar, senhor ministro. Que vergonha! Isso é achismo? É achismo ideológico do governo? Se o presidente chamou os milhares, milhões que estão nas ruas de idiotas úteis, é este governo e este ministério que está lotado de idiotas inúteis. Quem não pode com a formiga, não atiça o formigueiro.